Você sabia que o poder dos seus pensamentos e as crenças que você tem são energias reais? E essa frequência vibracional comanda 95% de tudo que acontece na sua vida? Sim, eles são os grandes responsáveis pela situação que você está vivendo neste momento. Você realmente acredita no seu sonho? Porém, eu estou aqui para falar que não basta apenas você pensar ou então você acreditar. Não basta apenas você desejar, você sentir, você precisa experienciar. O teu sonho precisa passar pelo teu comportamento. E é nesse momento que você começa a plasmar, internalizar essa energia, essa informação em você. Viver como se fosse realidade. E neste momento, você atinge 100% de poder de tornar esse sonho realidade. Tudo é energia e informação inverso. A informação só será alterada em sua mente através da frequência vibracional que é marcada pela experiência. Quando você começa a experienciar o teu sonho como se fosse realidade. Se você quer aprender a co-criar uma nova vida, se tornar o dono da sua vida e dos teus sonhos através da experiência e do passo a passo do que é necessário para materializar 100% de tudo o que você deseja, Então esteja comigo no Olo Cine Quântico. Cocrie a sua nova vida. Um filme inédito, recebido em 5 partes, onde você vai compreender quais são os reais bloqueios emocionais que estão travando o acesso aos seus objetivos. Quais são os cadeados que trancaram a sua vida e não adianta o que você faça, você não consegue mais pensar, criar e manifestar o que você deseja. Para saber mais, clica no link aqui abaixo e eu encontro você no dia 1º de agosto, no meu mundo de infinitas possibilidades. Olo Cine Quântico